olá hoje nós vamos responder a dúvida de alguns inscritos com relação a decote redondo e ponto trabalhado aqui em rendado quando se está fazendo um ponto rendado usando o carro L ele não permite agulhas na posição mais elevada que seja a posição em suspenso isso porque o carro bate nela e pode entortar ou quebrar o carro entortar a agulha ou quebrar o carro então não dá para deixar pontos em suspenso para fazer o redondo do decote deixar metade em suspenso e ainda aqueles pontos que nós levamos para o decote redondo então qual a solução eu tenho uma inscrita também que está com problemas que ela faz o trabalho não rendado em si mas qualquer outro trabalho deixando em suspenso faz uma parte quando volta para o lado esquerdo para fazer a parte do lado esquerdo caem os pontos e ela não sabe o que fazer então essa solução também serviria para esse caso dela o que fazer nessa circunstância aqui eu estou fazendo uma amostra não é uma blusa então eu tenho 80 eu tenho 90 pontos na máquina já estou com a cava chegou o momento do decote que que eu faço conto os pontos para ombro até aqui são pontos que eu vou precisar para ombro conto mais oito pontos para o redondinho as demais eu vou tirar em linha de outra cor o que eu faço agora nota no caderno ou numa anotação avulsa está no papel avulso três coisas importantes aqui em que carreira você está estou na carreira 24 então eu vou ter que voltar esses pontos depois que eu terminar o lado direito eu vou voltar os pontos aqui para a máquina em que carreira vou colocar na 24 em que carreira está lá na cartela eu tenho carro ele está selecionado e aqui está marcando na carreira 44 então pego a cartela a minha letra na carreira 44 também anoto isso que mais eu posso anotar uma coisa importante a posição das agulhas em que posição ela está eu estou bem dividido meu trabalho quando eu voltar eu preciso que essa parte da esquerda que vai ser tirada com linha de outra cor volte exatamente para essa posição aqui ela está com 40 mais 5 ela está no 45 então eu tenho que anotar isso também nas minhas anotações avulsas nessa blusa aqui posição tiro então com linha de outra cor essas agulhas esses pontos todos e depois eles vão voltar exatamente naquelas anotações que foram feitas coloco o carro em suspenso e também elevo essa alavanca do contador de carreiras elevo para ela não contar eu vou baixar depois coloco o carro mais perto desses pontos que vão ser retirados abro o engate e coloco a linha de outra cor aqui tiro com linha de outra cor se estiver trabalhando com pente é bom recolocar agora nessa posição porque ele vai ficar apenas com um pouco de agulhas trabalhando e ele pode ficar batendo no carro e engatar em tudo quanto é lugar então recoloca o pente ou simplesmente tira essas agulhas essas agulhas não vão trabalhar baixo todas baixo também o contador de carreiras tiro do H baixo as agulhas baixo as agulhas para o carro L conseguir rendar aqui fazer o rendado e aí e aí e aí e aí e aí é o momento de eu fazer a carreira com o carro L trago faço as carreiras normalmente com o carro de trabalho ao invés de nós elevarmos agora porque eu não vou poder trazer esses pontos para cima porque o carro L ao passar aqui ele bate olha a posição da agulha aqui olha a posição da agulha aqui ele bate no carro a posição da agulha bem elevada bate nessa parte lateral do carro então duas coisas podem acontecer uma quebrar a agulha outra danificar o carro e não quero nenhuma dessas situações para o meu carro L então tenho que fazer o redondinho do decote mas não vai ser em suspenso vai ser diminuindo diminuo um ponto o mesmo que seria elevado antes agora eu diminuo para fazer o redondinho novamente diminuo porque são oito pontos que eu tenho que fazer o redondo deixa eu colocar uns pesos pequenos mais um ponto esse é o terceiro mais um ponto e assim eu vou fazendo o arredondado do decote e o vendado e aqui eu não observei a última agulha tenho que fazê-la voltar e ela transportou e a última não pode ser transportado confiro ainda falta um então essa aqui é a última agulha para o redondo do decote agora sigo reto até o ombro novamente esqueci de olhar a última agulha o que que acontece quando ela cai e tem pontos ela vai desmanchando os pontos e isso é um perigo em ponto rendado então é sempre bom observar a última agulha não deixá-la ser transportada nem para fora e nem para dentro suponhamos que aqui já está no momento de fazer o ombro o que que eu faço não posso elevar também porque se eu deixo pontos elevados não consigo trabalhar com o carro L uma sugestão seria imitar o ponto rendado fazendo com o transportador mas também dá para fazer de outra forma assim como nós diminuímos no decote para evitar o elevado eu aqui remalho já seis pontos eu remalho seis para começar o ombro de seis em seis agulhas a cada duas carreiras estão remalhadas dispenso faço o rendado remalho mais seis 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 E mais seis. E remalho tudo. E mais seis. Que forte. Tirando aqui, eu tenho o ombro, que foi feito remalhado, e eu tenho o decote arredondado. Agora, eu vou pôr novamente os pontos. Ah, posso pôr em qualquer lugar? Claro que não. Em que ponto ele saiu? É nesse ponto que eu tenho que recolocar. Mesmo que ele esteja lá no final da máquina, é nessa posição que eu tenho que recolocar. Pra que, quando eu volto a fazer o rendado, ele saia na sequência. Senão, ele vai sair errado. Coloco os pontos no... Não lembro que ponto, que altura ele estava. Na posição quarenta e cinco. Então, anotações servem pra isso. Se foi feita a anotação correta, é pra ela ajudar agora. Recoloco todos os pontos. Coloquei os pontos, tiro a barra limpa. Observo novamente a minha anotação. Arrumo a cartela na carreira número quarenta e quatro. Então, volto a cartela lá pra carreira número quarenta e quatro. Próxima anotação, a carreira número vinte e quatro no contador de carreiras. São coisas básicas que nós fizemos. Anotamos. Agora, voltei tudo. Que mais eu preciso fazer? Contar os pontos pro ombro. Eram vinte e cinco pro ombro. Contar oito pontos pro redondinho. E esses outros aqui? Esses outros nós vamos tirar com linha de outra cor. Porque eles são a base do decote. Não quero tirar com linha de outra cor. O que que dá pra fazer? Remalhar. Porque eu já tenho pontos remalhados no ombro. Eu já tenho aqui pontos bem acabados. Não precisaria ter necessariamente pontos aqui tirados com linha de outra cor. Então, também posso remalhar. Remalhe os pontos da base do decote. Caso você queira fazer acabamento colocado os pontos de volta pra máquina, essa posição também poderia ser tirada com linha de outra cor. E até esta agulha aqui. Dispenso as agulhas que foram remalhadas. Baixo os pontos. Se eu fosse tirar com linha de outra cor, eu precisaria que eles estivessem erguidos. Aqui, eu só remalhei. Poderia ter deixado eles baixados. Carreira anotada no marcador, carreira na cartela, pontos bem colocados. Agora, esse desenho vai continuar bem certinho onde deve ser. Já ponho os pesos pequenos ou pente grande pra evitar problemas aqui. Diminuição do ponto do decote. Lembrando de trazer o carro até passar pelo contador de carreiras. Nesse modelo da Eugene, o contador fica bem no centro. Existem modelos em que dá pra pôr o contador mais pra lá ou mais pra cá. Mas esse daqui precisa que o carro venha e passe pelo contador para marcar a carreira. Diminuição do arredondado do decote. Não quer soltar. Não quer soltar. Não quer soltar. Vamos lá. E a última agulha do decote. Chegamos no momento do ombro. O que é que eu faço? Remalho também. Posso remalhar sem o fio, porque são apenas seis pontos. Ou posso remalhar, vir com o carro para cá e remalhar com o fio também. Eu prefiro assim, que é mais rápido. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Remalho todos. E aqui o decote. O redondinho foi feito diminuindo. O ombro foi feito remalhando. E o desenho teve continuidade também, não houve falha. Essa foi a parte que nós fizemos da esquerda, não houve falhas, ele teve continuação. Porque nós voltamos, depois de tirar com linha de outra cor, voltamos na mesma posição da agulha. Não voltamos em uma agulha qualquer, voltamos na mesma que estava quando foi tirado com linha de outra cor. Então, as três observações que nós fizemos, número da cartela, número em que a cartela está, quando foi tirado com linha de outra cor. Contador de carreiras, em que carreira está e em que agulha está, essas três observações são indispensáveis para fazer um trabalho desses de retirar e colocar para continuar o desenho normal. Tanto do rendado, quanto do alto relevo, com o tuque, com o parte ou com o jacar. Se foi tirado da máquina, tem que se observar essas três coisas básicas. Aqui, rendado simples numa amostra. Espero que tenha ajudado a quem está com problema de cair os pontos ao voltar o trabalho. E também, para quem não conseguia fazer o redondinho do decote em rendado. E como esse verão promete ser de blusas rendadas, também é preciso ter como fazer o rendado fácil, rápido e sem dar problemas. Certo? A cartela que foi usada é a cartela 23A. Para mim, veio na máquina como 23A. Pode ser que tenha outro número em outra cartela, em outro tipo de máquina, mas o desenho em si é esse. Quem gosta de copiar, dá um pause e copia. É um ponto bem bonito e fácil de fazer. Fica um desenho bem bonito. Não é muito vazado e nem pouco. Podendo ser nesses espaços que ele não desenhou, que ele não furou, podendo ser bordado também. Ok? Nosso trabalho, então, pra hoje, nossa amostra, então, pra hoje, é essa. Bom trabalho!